E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou recomendar para vocês dois novos aplicativos que eu acabei encontrando cheios de tarefas para a gente fazer, com limite mínimo de saque bem baixo e super possível de alcançar pagando no Paypal. Antes de dar mais detalhes para vocês sobre esses novos aplicativos, se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha aqui geralmente os vídeos do canal, eu preço para que você deixe o like no vídeo, isso vai ajudar o canal a crescer ainda mais. E também inscreva-se aqui se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias sobre esse tipo de conteúdo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O aplicativo é esse, é o Video Reward, o link para fazer o download dele vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Ele tem várias opções de ganho, como vocês podem ver aqui na tela. Uma das primeiras, assim que você fazer o login, é com o bônus de indicação, de referência. Clique aqui nessa parte. E aqui você vai colocar o código que está aparecendo aí na tela, que é o código do canal. Claro que é algo opcional, você pode colocar se quiser. Depois você já pode vir na parte superior aqui e clicar no check-in diário, para resgatar aqui a pontuação. Também temos a primeira opção aqui de ganho, que é o giro. Temos 50 giros diários disponíveis. A pontuação não é tão alta assim, sinceramente, desse giro. Pelo menos não tem zero. Vamos ver, né? Se eu estou com sorte aqui, 8 pontos. Vai ser exibido o anúncio, depois os pontos são validados. Vou coletar já os 8 pontos que eu ganhei. Deixa eu girar novamente. E mais 11 pontos agora. Pronto, mais 11 pontos aqui para o meu saldo. Beleza, tenho mais 48 chances. A pontuação está sendo adicionada aqui corretamente, no meu saldo principal. Outra forma interessante de ganhar no app é o quiz. Aqui tem algumas pontuações que vai variar de 10 pontos. Pode ter algumas opções de 20 também. São perguntas. O único ponto negativo aqui nessa parte, é que as perguntas são feitas em inglês. E a gente tem um tempo de 30 segundos para responder elas. Então, se você não tiver um aplicativo de tradução simultânea, ou não entender direito de inglês, pode ser um pouco complicado. Temos a famosa raspadinha. Também temos o limite de 50 raspadinhas diárias aqui no aplicativo. Deixa eu ver quantos pontos eu vou ganhar. 17. Beleza, vou coletar aqui os 17 pontos. Tem uma parte também exclusiva só para jogos, o quais você não precisa baixar eles para estar pontuando. É aqueles jogos que você vai ganhar por minuto jogado. Então, você vai ganhar 5 pontos para cada 5 minutos. Eu não acho interessante. Eu acho que é minuto demais para pouco dinheiro que eles vão nos pagar aqui. Então, fica a seu critério se você vai querer utilizar essa opção ou não. Essa categoria de outras ofertas, por enquanto, não está funcionando. Você pode optar por ler artigos. É como se fosse visitar sites, tá? Algumas dessas opções tem uma pontuação interessante, como 20 moedas, 50. Aí você tem que avaliar se vale a pena ou não estar fazendo essas tarefas, tá? Também temos a opção de assistir vídeos. E aqui tem uma pontuação variada por vídeos. Você pode receber desde 10 pontos a 15 ou até 20, mais depois ou até 30. Vai depender aqui da opção de vídeo. Ah, na parte do SAG aqui, se você quiser sacar via Bitcoin, você já pode sacar até 10 centavos de dólar em Bitcoin. Para isso, só precisa acumular 2.500 moedas no aplicativo. No Bitcoin, você vai conseguir sacar valores menores, tipo 50 centavos de dólar também, 1 dólar, 2 dólares. Também tem a opção do PayPal, claro, Gift Card da Amazon. Antes de voltar na parte de SAG, eu vou falar para vocês onde você vai encontrar o seu código de convite, que é outra forma de ganho aqui, né? Que você deve aproveitar sempre quando o aplicativo proporciona. É só você clicar aqui, ó, nessa caixinha de presente em Invite. E o seu código vai ficar aqui, ó. Aí você pode compartilhar ele com seus amigos ou nos grupos de renda extra que você faz parte. Voltando aqui para a parte inicial do aplicativo, a parte de SAG vai ficar localizada aqui embaixo, nesse baú escrito Rewards. E aí você vai ter essas opções de SAG. Vai clicar no PayPal, que eu acho que é a opção preferida de vocês. O valor mínimo de SAG é de apenas 1 dólar. E para isso, você precisa acumular 13.000 moedas no app. Outros valores são 2 dólares, 5, 10, 20 e 50 dólares no aplicativo. Para isso, você vai precisar acumular 350.000 moedas. Esses valores aqui mais baixos, até 5 dólares, eu acho uma pontuação bem razoável e interessante. Principalmente até esses 2 dólares aqui, que dá mais de 10 reais já, né? 11 reais se for colocar pelo preço de hoje, do dólar. O aplicativo tem várias opções para a gente pontuar. Então, acredito que dá sim para conseguir chegar nessa pontuação relativamente rápido. Esse aqui é o aplicativo Video Reward Point Gift Card. O link para fazer o download dele está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E o próximo app que eu vou recomendar para vocês é o Funtime. É um aplicativo também de jogos, o qual você vai ganhar pontos jogando, para cada minuto jogado. Primeiro você deve vir aqui em engrenagem, selecionar seu idioma em linguagens. Selecione português. Depois, ainda nessa parte aqui da engrenagem, clique em registro e login. Você pode fazer o login utilizando Facebook ou Google. Concorde com os termos e selecione o método da sua preferência. Conta vinculada com sucesso. E aqui você vai ter várias opções de jogos, para baixar e pontuar. Você vai ter várias opções de saque também, via Gift Cards da Amazon, Google Play, PayPal. Para você ganhar pontos aqui, é só você selecionar o jogo que você vai querer baixar. Clica nele, espera carregar. E aqui você vai clicar em aceitar os termos. Vai nas configurações do seu celular, permitir rastreamento de uso, e depois você já pode voltar. Pronto, está aqui agora. É só você selecionar um desses aplicativos, novamente, para fazer o download dele. E você vai ganhar uma moeda para cada minuto jogado. Selecionar esse aqui, por exemplo. Clicar em jogue agora. Depois você será direcionado para a Play Store, para fazer o download do aplicativo. E você deve jogar o jogo sempre por aqui, por esse app onde você baixou ele. E nunca pelo ícone que vai ser gerado na sua tela do celular, tá? E pode ser que demore até 15 minutos para o prêmio, né? Suas moedas serem mostradas no saldo do aplicativo. Para realizar o saque, é só você clicar nesse ícone de presente aqui no centro. Selecione a opção da sua preferência, no caso do PayPal. E aqui você tem valores de saque mínimos de 5 dólares, 10 dólares e 25 dólares. Para sacar esses 5 dólares, você vai precisar acumular 5 mil moedas no app. Quanto mais você jogar, mais pontos você vai ganhar. E consequentemente, mais rápido você vai conseguir sacar. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! Tchau, tchau!